Música 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 Meu Deus do céu me diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça com amor Ainda pôde o meu mesmo e o buscão E os dois juntos se desganchando de amor Busca um perro Você é peito de aço Fez o meu peito em pedaço Também na canta o mar Busca um perro Como o céu pronto não dito Meu parceiro tão bonito Você é peito de aço Você é peito de aço Você é peito de aço